Oi gente, olha quem voltou! Hoje eu vou ensinar pra vocês uma hidratação caseira que é maravilhosa Super simples de fazer e serve pra qualquer tipo de cabelo Vamos lá, passo a passo Eu vou usar esse creme que é do Santo Black Poderoso da Novex Que é maravilhoso Vou usar também esse óleo de rícino Que é o da Tô de Cachos Mas você pode adaptar com creme e com óleo vegetal que você tiver em casa, tá? Vamos precisar também de abacate Um recipientezinho Pra colocar a hidratação e uma colher pra misturar tudo Vamos colocar o creme no recipiente Essa quantidade foi pra mim e pra minha mãe, tá gente? Então por isso tem bastante Vamos misturar o óleo Vamos misturar o abacate E quando colocar o abacate vamos mexer tudo bem Até virar uma pastinha Ou você põe a quantidade que serve pro seu cabelo, tá bom? Esse daí é porque foi pro meu cabelo e da minha mãe O cabelo dela é alisado Primeiro a gente vai lavar o cabelo com shampoo Eu tô usando esse SOS Bomba Essa online também E aí depois que a gente lava o cabelo E fica assim Não reparei na face, tá? Só foca no cabelo Que vai ficar maravilhoso Como vocês viram na introdução já Primeiro a gente vai separar Vamos prender o tupuzinho da cabeça assim Depois a gente vai separar as duas distantes de baixo Vamos prender o ladozinho Aí a gente vai pegar uma mecha desse outro lado que ficou Vamos prender o resto pra não atrapalhar, né? Coloquei o óculos, não consigo fazer Aí a gente vai pegar o produto e vamos passar nessa mechazinha que tá embaixo Vou me luvar bastante Porque a gente quer que o produto entre no nosso fio, né? Quanto mais a gente luva, melhor Então a gente vai luvando e luvando Até você ver que o seu cabelo deu uma desmaiada assim, sabe? E que o produto entrou nos fios É, meu cabelo tá grande mesmo Aí a gente vai fazer esse procedimento no cabelo inteiro Tá? Vamos pegar outra mechinha pra vocês verem aí Vamos prender Vamos pegar o restinho e vamos passar igual a gente fez na outra mecha Tá? E uma dica também que é muito boa É pra gente pegar uma escova, sabe? De desembaraçar o cabelo, de pentear A gente pega a escova e vai desembaraçando Esses cabelinhos aí, ó Porque ele faz com que o produto entre mais nos nossos fios Pra que nenhum fiozinho fique de fora, né? Porque todo o nosso cabelo receba a hidratação Depois que a gente fizer isso no cabelo inteiro Ó, o cabelo vai ficar encharcado lá Com creme, com tudo A gente fez Não há desperdício Se sobrar, passa mais e vai massageando, ó Tá vendo? Com amor, carinho Que é isso que o nosso cabelo merece Depois a gente vai amarrar Eu fiz um post lá na minha página Vai lá na minha página Que vocês vão achar O correto É fazer Amarrar o cabelinho assim, ó Meio que no meio da cabeça Tá vendo? Dá pra vocês verem que não tá no topo Tá no meio, né? Então esse é o modo correto, tá bom? Aí a gente vai pegar Vai amarrar Com a sua chuchinha Peronha, tudo faz Amarrar o cabelo Se você tiver uma toca térmica Põe na toca térmica Mas como eu tenho Fiz o quê? Vamos Vamos dar um jeito aí Vamos colocar Eu vou colocar o A A toquinha de banho aí Depois eu vou colocar Uma sacola É isso mesmo, uma sacola Porque a gente quer que Quanto mais quente Ficar melhor, né? Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai esperar Dez minutinhos Vamos condicionar E vai ficar assim Lindo Espero que vocês tenham gostado Se vocês fizerem Me contem, por favor Me sigam nas minhas redes sociais Que todas são eu, Thay Tá bom? E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de curtir Comentar Se inscreva no canal E mostra com as amigas Tá bom? Beijinhos E até o próximo vídeo Tchau Curtar